Olha só esse caso, essa decisão tomada pela prefeita de Nova York que vai proibir lojas pet shops de venderem cães, gatos e coelhos. Cães, gatos e coelhos não podem vender no pet shop, você pode dar para adoção, então os cachorros abandonados vão estar disponíveis no pet shop para adoção, mas você não pode vender o cachorro na loja, né? Será que isso resolve o problema? Vamos entender qual é o problema que isso queria resolver e, de novo, o que a gente vai ver aqui é a demonização do lucro, o pessoal achando que os animais são maltratados porque todo mundo visa o lucro e coisa e tal, e é o contrário, o que acontece é exatamente o contrário, vou explicar para vocês, essa notícia foi sugerida por Alisson Weiss, Jean 235 e várias outras pessoas, obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, ah, não é prefeitura não, tá? É no estado de Nova York, todo o estado de Nova York vai ser proibido de vender cães, gatos e coelhos, essa lei destina a impedir a comercialização de animais criados em instalações que, segundo os grupos de defesa dos animais, submetem eles a maus tratos, né? Então, qualquer lógica como o mercado de cachorros de grife, cachorros vendidos, é um mercado muito grande, então você tem criadouros onde os animais são usados para reprodução, e nesses criadouros acontece, acaba acontecendo muita violência, muito maus tratos e coisa e tal, cadelas obrigadas a parir várias ninhadas uma em seguida da outra e coisa e tal, para dar lucro para os comerciantes e assim e tal, né? O problema todo é o seguinte, ao invés de fazer a coisa mais complicada, que seria a prefeitura, o estado, né? Ele, em tese, ele se vende como alguém que quer evitar violência, que quer garantir sua segurança. Então, o que ele deveria fazer? Ele deveria investigar esses casos muito ruins e atacar essas pessoas que agem de forma antiética, né? Assumindo que esse é o problema. O que eles preferem fazer? Eles preferem tentar uma solução fácil, criando uma lei, proibindo pessoas de fazer coisas. E aí, essas leis tipicamente têm o efeito contrário, né? Então, eles falam aqui que, não porque são criadouros comerciais, fábricas de filhote e coisa e tal, tipicamente as cadelas, né? Pro macho não tem muito problema, mas pra cadela, pra fêmea que vai parir os filhotes ali, acaba sendo exagerada a fertilização dela, né? E aí, acabam ficando doentes e coisa e tal. E depois são vendidos a consumidores que pagam a contas imprevistas de veterinário. Então, também tem o problema que o próprio cachorrinho pode levar a conta imprevista com o veterinário, né? Aí, o que eles falam aqui é isso, né? Isso acabou com o problema... Existem o direito de defesões dos direitos dos animais e a indústria de pet shops, que se opôs veementemente ao projeto de lei, argumentando que levaria a falência e coisa e tal. Mas, na verdade, a situação é muito pior. Porque o que acontece? No momento que você proíbe as lojas legais de venderem cachorros e gatos, você tá abrindo margem para o mercado negro de venda desses animais, que vai continuar acontecendo, inclusive em outras cidades. As pessoas podem atravessar o estado ali, ir a New Jersey, e comprar o cachorrinho e o gatinho ali. Então, no final das contas, o que você tá fazendo nesse caso aqui é impedindo a fiscalização. Se hoje, bem ou mal, o cara poderia chegar no pet shop, que é uma loja estabelecida e coisa e tal, e investigar se tá tendo maus tratos ou não, agora que tá proibido as lojas venderem, vai ser muito pior. A chance disso aumentar é ainda maior, né? E eles colocam aqui, ele fala aqui, a indústria argumentou que a maior parte dos criadores comerciais cuida dos animais com humanidade. São alguns poucos que fazem a crueldade de fazer a cadela ter várias linhadas em seguida e coisa e tal. E não é só isso não, tá? Eles falam também aqui o negócio sobre incentivar, tem nessa outra reportagem aqui, incentivar a adoção de cão de rua. Então, ele fala que não, que tem que acabar com essa ideia que você compra um cachorro bonitinho e coisa e tal. Você tem que adotar um cachorro que tava na rua e assim, né, dar uma família pra ele. Porque quando eles dizem aqui, é justamente que os abrigos de cachorro, enquanto os cachorros são vendidos nesse pet shop por valores altos, os abrigos de cachorro da cidade estão lotados de cachorro e ninguém quer adotar esses cachorros. Então, na ideia do socialista, vou resolver esse problema, vou proibir a venda de cachorro. Aí o que vai acontecer? As pessoas querem cachorro bonitinho. A pessoa quer cachorro bonitinho? Olha só, eu não vou julgar não, tá? Eu acho que cachorro é cachorro, não tem nada, tem o que você gosta do cachorrinho, não importa nada a aparência dele, todos eles valem a mesma coisa. Mas o fato é, a família que tá disposta a aceitar um cachorro bonitinho, um cachorro que chame a atenção por ser bonito, não vai querer um cachorro de abrigo, que é um cachorro mal cuidado, é um cachorro vira lata a maior parte das vezes. Então, ou seja, não dá pra fazer essa coisa. É isso que o socialismo sempre erra. Esse é, lá no fundo, o problema do cálculo econômico que o Mises falava lá em 1921, que justamente você não considera o interesse do indivíduo, que o indivíduo quer, no final das contas. E é isso que move a sociedade. Você querer proibir coisas ou decidir quem vai comprar o quê, você acaba sempre tendo uma eficiência econômica menor. O que vai acontecer? Vai continuar os cachorros em abrigo desaparecidos, as pessoas que querem cachorro bonitinho vão comprar em outros estados, ou vão comprar no mercado negro, então não vai mudar nada, no final das contas, de nada lá na cidade. Ao contrário, a cidade vai perder a capacidade que ela tinha antes de pelo menos investigar e descobrir se tem alguma loja causando maus tratos e coisa e tal. Parece que a França também fez uma lei parecida com essa em 2022, e também proibiu a venda de animais domésticos em 2024. Vai acontecer a mesma coisa. Mercado negro que vai vender com uma situação muito pior no final das contas. E lembra, cachorro é cachorro. Como é que você vai... Ah, onde é que você arrumou esse cachorro? Não, achei na rua. Achei na rua esse cachorrinho aqui. Pois é, eu estava na rua, eu achei ele. Caramba, mas é um cachorro bonitinho, de pedigree e coisa e tal. É, pra você ver a sorte que eu dei, né? Tava o cachorrinho lá bonitinho na rua e achei. Não tem o que dizer como é que o cara vai investigar alguma coisa. Quando você tinha as lojas de animal de estimação, você poderia investigar eventualmente maus tratos e coisa e tal. Agora, nem isso você tem. E ajudou em nada os cachorros no final das contas, porque, como você viu, vai acabar tendo isso daí da mesma forma e agora no mercado negro. E pior, o pessoal que fazia a coisa da forma direita é mais caro pra eles. O pessoal que já fazia isso maltratando os animais, aí que não vai fazer diferença nenhuma. Já estão no mercado negro mesmo. Acaba favorecendo justamente aquilo que eles queriam evitar, né? Então, realmente, e tem gente questionando, e aqui eles são honestos, eles falam que quem está questionando não é as lojas. É, por exemplo, uma entidade aqui, a PUP, que é Pessoas Unidas para a Proteção e Integridade dos Animais, que é uma associação que defende a livre escolha entre adotar e comprar, que evidentemente é o melhor, né? A lei não afetará em nada os canis de fora do Estado que continuarão funcionando. Mais do que isso, não vai afetar nada o mercado negro. É muito fácil você ter um canil, um mercado negro, numa fazenda no interior de Nova York. Não tem diferença nenhuma. Aliás, segundo o que eles estão dizendo aqui, é justamente porque a maior parte desses canis, esses cachorros que vão para Nova York, já não estão no Estado de Nova York de qualquer forma. Então, você perdeu esse elo, né? Ah, as lojas não vão poder vender, mas os cachorros continuam disponíveis em outros estados e continuam sofrendo do mesmo jeito nessa produção ruim, digamos assim, né? Esse maltrato dos animais, né? Enfim, não estou dizendo que seja legal maltratar cachorro. Evidentemente que não é legal maltratar cachorro. Ninguém quer cachorrinhos sendo maltratados, fêmeas sendo obrigadas a parir ninhada atrás de ninhada por objetivos comerciais. Mas o fato é, não vai ser esse tipo de solução que vai resolver o problema. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. e se inscrever no canal.